O Brasil não cresce por falta de investimentos e não há investimento nem da iniciativa privada no Brasil, nem investimento estrangeiro, porque hoje nós temos um Brasil governado por alguém incontrolável, alguém que não garante segurança jurídica, segurança política e segurança institucional. Flerta com regimes autoritários, é extremista, faz um discurso de ódio justamente para esconder um desgoverno ou uma incapacidade de apresentar rumos para o país. Por conta disso, nós temos 40 trilhões de dólares de fundos de investimento no mundo, com o Brasil em liquidação e a gente não vê esses dólares chegarem no Brasil. Ninguém quer investir no Brasil, acho que muitos dos senhores podem ter caixa, estão aguardando o momento oportuno porque não sabem, não tem segurança institucional, não tem segurança política, não tem segurança jurídica. E nós temos que dizer ao mundo, nós amamos a democracia e não abrimos mão dela. Nós honramos contratos e não somos caloteiros. Segurança jurídica é tudo para o investidor, para que a gente possa ter investimento público e privado. Começo respondendo, Isaac, que numa democracia nada é proibido dentro dos limites da Constituição Federal. O que a Constituição Federal permite, tudo é permitido. O debate, o diálogo e inclusive aprovação e mudança de regras. Eu entendo que só há uma forma de se crescer no Brasil. O orçamento não é só o que está sequestrado, o orçamento está todo vinculado, 92, 93% das despesas são vinculadas, sobra muito pouco, como eu disse, algo em torno de 92 a 100 bilhões para investimentos. A discussão não é a privatização, a questão não é sou de direita ou sou de esquerda, sou a favor de um projeto desenvolvimentista ou mais liberal. A pergunta que tem que se fazer é o seguinte, não é mais o Estado mínimo ou o Estado máximo, é o Estado necessário para tirar o Brasil da crise. E o Estado necessário para tirar o Brasil da crise é um Estado enxuto que tome para si aquilo que é da soberania nacional. Soberania nacional envolve segurança pública, sim, saúde, educação, são de responsabilidades do poder público. Dificilmente naquilo que é da essência disso você até pode privatizar. Do contrário, você tem que ter parceria público-privada, sistema de concessão, especialmente no setor de logística, especialmente. O Brasil está atrasado nesse setor. Um dos transportes mais caros do mundo no que se refere à logística é do Brasil. Por quê? É inconcebível. Olha o tamanho do Brasil, compare com os Estados Unidos, vamos ver a malha ferroviária dos Estados Unidos, comparada com a do Brasil, o transporte mais seguro, mais barato, menos poluente e daí por diante. O tempo é curto, eu tenho 30 segundos para dizer que tudo é possível ser discutido. Agora também eu conheço o Congresso Nacional. É igual a reforma tributária, o inimigo do bom é o ótimo. Às vezes a gente fica tanto com, ah, vamos privatizar a empresa estatal A, B ou C, esquecendo que o Brasil tem mais 50 estatais fora cento e tantas subsidiárias, portanto mais de 200, fora 180 ou 190 que de alguma forma esses estatais têm influência. Então, vamos pegar as que são deficitárias e que não envolvam soberania nacional e vamos, num grande lote, leilão, distribuir, fazer com que a iniciativa privada... Acabou meu tempo. Eu converso com você depois, que eu acho que meus segundos se encerraram aqui. Eu peço desculpa aí pelos 10 segundos. Perfeito. 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 Obrigado.